E os sem noção, os escrotos, que só é o que tem, e escrota também, porque quando parte de mulher é pior ainda, dizendo que a história tá mal contada. Olá pessoal, mais um vídeo do canal Oxente Music, pra continuar falando sobre o caso que envolve o assédio contra a cantora da banda Mastruz com Leite, a Larissa Ferreira. Trazendo novas informações, a colega de banda, a Renara Santos, já se pronunciou sobre o assunto, e a gente traz novas informações. A Larissa Ferreira fez um desabafo em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram, sobre um suposto assédio que sofreu por um colega do mesmo grupo musical. Ela e o marido hospedaram este homem, que não teve o nome divulgado, na residência do casal, após o grupo sair pra um jantar e beber juntos. Então, as novas informações que nós temos é a nota oficial da banda Mastruz com Leite, e a solidariedade de alguns colegas de profissão, a exemplo da Renara Santos, colega da banda Mastruz com Leite. Vamos assistir o que a colega fala em vídeo a respeito do assunto. O clima, né, meu povo? Porque hoje, viu, vou dizer pra vocês, eu fiquei com ódio no coração, tô até agora com ódio. Quando a Larissa me contou, que eu liguei pra ela hoje, não liguei não, né, falei com ela no WhatsApp pra gente resolver um assunto. E aí, ela falou, ela me contou, amiga, eu não tô bem, mandou uma foto do rosto dela todo inchado. E aí, o que foi? Pelo amor de Deus, ela contou tudo o que tinha acontecido. Gente, a sensação, assim, de querer fazer uma arte grande e não poder fazer é horrível, viu? Sensação de hipotência. O que foi esse, meu povo? Mudar de assunto, o clima também, né, já foi resolvido. Que ele pague pelo que ele fez, que não foi certo, foi uma covardia grande, né, que a Larissa confiou, coloca ela dentro da casa dela. Enfim. E até falei pra Larissa que ela foi muito corajosa, todos, na verdade, falaram, né, porque não é todo mundo que tem essa coragem de expor, mas ela foi corajosa, encorajou também outras mulheres que passam todos os dias por isso, né, a denunciar, a expor também, porque um ser humano, não sei nem se pode chamar assim, né, não pode sair impune, não. E também deixou a lição, né, eu já até falei nos stories aí, de não colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Ninguém tem mais amigo hoje em dia, não, meu povo, não existe mais isso, não. Seu amigo é sua família. A cantora Gil Mendes também foi nos seus stories no Instagram, gravou vídeos se solidarizando e comentando sobre o assunto. Gente, até quando? Até quando nós vamos aguentar esse tipo de situação? E até quando a gente vai aguentar e ficar com medo? Com medo de falar pra não ser julgado, né, porque eu já ouvi algumas páginas postando e... E os sem noção, os escrotos, que só é o que tem, e escrota também, porque quando parte de mulher é pior ainda, dizendo que a história tá mal contada, porque que o marido não fez nada. Gente, escutem a história toda, vejam os stories da história, uma tragédia pior. O marido dela agir, né, fazer algo e acabar com a vida deles, que tem filhos, né, por conta de uma pessoa que não tem escrúpulos, que foi colocada dentro da casa deles. Colocado dentro da casa deles, achando que a pessoa era um companheiro de trabalho, né, quando na verdade, na primeira oportunidade, a pessoa faz uma coisa dessa pessoa não, gente. Porque não merece nem ser chamada de pessoa, nem merece. Eu queria deixar aqui a minha solidariedade à Larissa, ao marido, né, pedir a Deus que ilumine a mente, que seja feito o que tem que ser feito, que essa pessoa pague por isso. E ai, gente, é uma pessoa boa o tempo todo, foi um momento de fraqueza. Gente, todo mundo tem um momento de fraqueza, mas todo mundo tem que aprender a controlar isso. A gente tem que ter controle das nossas emoções. Se você não consegue fazer uma coisa dessa dentro de uma casa de família, que o marido e a mulher abriu suas portas, você não vai conseguir controlar isso com outras pessoas, com crianças inocentes. Cara, isso é inadmissível. E principalmente é inadmissível a gente ver as pessoas, homens e mulheres, comentando, querendo culpar a vítima, como sempre acontece. Embaixo do terror que é de você acordar com alguém, ele tocando, sem sua permissão, você ainda tem que aguentar comentários de como se aquilo fosse você que provocasse. Gente, não importa nada. Nada que se ela estivesse vestindo uma roupa tal, se ela estivesse... Não importa, cara. Você não tem direito de tocar, você não tem direito de fazer o que a pessoa não permite. Não existe isso. Não existe isso de vocês estarem procurando culpar. Quem já está sofrendo tanto por ter passado por uma situação dessa? Quando isso vai acabar, a gente precisa, principalmente, as mulheres se unirem. Cara, eu fico me sentindo, assim, muito mal imaginar a situação de você estar na sua casa, com o seu marido do lado e alguém... Como se você tivesse feito algo errado e não poder expor por medo do que vão pensar, do que vão falar, do que vão... Mas por que foi isso? Essa história está... Gente, pelo amor de Deus, parem com isso. Parem com isso. A sociedade não vai acabar nunca, porque vai ser sempre assim. A gente vai ter sempre medo. A criança vai ter medo de falar, o adulto, a mulher vai ter medo de falar, porque as pessoas não acreditam e ainda julgam a história do outro. Parem com isso, pelo amor de Deus. Larissa, eu sinto muito, muito, muito pelo que você está passando. Mas eu quero aqui te dizer que você saiba que você não está sozinha. Que, principalmente, Deus está com você e não tem senhor maior de todas as verdades. A nossa consciência, você sabe o que aconteceu. A gente agradece por você alertar, porque o seu maior foco nisso era dizer cuidado com quem você coloca na sua casa. E isso é muito real. A gente tem que ter muito cuidado. Você não expôs isso simplesmente para falar de uma... Você saiba que você não errou em nada. Em nada. Você está só ajudando muitas outras pessoas a abrir o olho. Porque a gente cansa de ajudar o outro, quando, na verdade, o outro, na primeira oportunidade, vai fazer coisa assim ou pior com a gente. Já a banda Mastruz com Leite divulgou uma nota oficial tratando sobre o assunto. Nós, da banda Mastruz com Leite, nos solidarizamos à nossa cantora Larissa Ferreira, que relatou em suas redes sociais ter sofrido assédio em sua casa por outro integrante da banda. A empresa já está tomando as medidas quanto ao músico e está providenciando apoio à cantora, que está fragilizada, mas acolhida pela família e amigos. A banda Mastruz com Leite reforça que repudia toda e qualquer forma de abuso contra mulheres, seja físico, psicológico ou sexual. Seguimos dando assistência e oferecendo suporte para Larissa. Tá aí, pessoal. A nota da banda Mastruz com Leite a respeito do caso que envolve tendo como vítima a Larissa Ferreira. Ela é uma jovem que ingressou na banda aos 18 anos de idade. A Mastruz com Leite, como quem conhece a história da Mastruz, faz sempre a votação para escolher novas vocalistas, para escolher novas vocalistas. A Larissa Ferreira ingressou na banda ainda com 18 anos. Ela que é natural da cidade de Canindé, no Ceará. E aí, portanto, se inscreveu nesse concurso da Mastruz com Leite para novas cantoras e acabou sendo uma das vencedoras. E aí ela ingressou na banda Mastruz com Leite. E durante a sua carreira, a gente agora é surpreendido com essa notícia de assédio contra a cantora. Obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo.